Corre em segundo, Anish e Botola, meio corpo da primeira para a segunda, vão se aproximando do vencedor, Anish não perde, cruza a faixa final. Primeiro Anish, segundo Botola, depois aquela que largou com atraso, Energia, Fórmula, Black Mamba e as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória de Anish, meia dúzia, o roteiro de...